Fazendo agora um petisco para as nossas recitações, petisco funcional. Então vai uma banana amassada, um pouco de canjiquinha com quinoa já cozido. Misture muito bem e vai colocando aos poucos a veia em flocos, até dar o ponto que você possa fazer umas bolinhas. Vogue pra você. Par felony. Par elderly. Vogue pra você. Esse ponto aqui já tá legal, veja, dá pra fazer as bolinhas, tá bom? Agora é só levar ao forno, previamente aquecido, por uns 15 minutinhos. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau.